Olha, vamos falar de situação de alagamento. Infelizmente chove em Campo Grande, né? E alguns pontos da cidade acabam alagando. Coisas que nós íamos só lá em São Paulo, por exemplo, a gente presencia na capital. O Gilson entrou em contato com a nossa produção para falar sobre as consequências do temporal da semana passada, né? Semana retrasada. No dia 9, invadiu a casa dele. A nossa equipe foi conferir de perto a situação lá do Jardim Senhora Perpétuo Socorro, né? Nós vamos acompanhar então para ver a situação de como é que está lá. Está feio o negócio por lá. Vamos acompanhar então na tela, vai. Preste atenção nessas imagens. Tudo aconteceu no dia 9 de outubro, durante a tempestade que provocou destruição pela cidade. Agora, o cenário é este aqui. Seu Gilson, conta para a gente então como que foi que iniciou toda a enxurrada aqui. Então, ela veio lá de cima trazendo entulho, terra, pedaço de asfalto. Ela veio fazendo aquela devasta. Chegando aqui, eu já tinha feito uma contenção, aqui assim, uma contenção de pedra, coloquei pedra fora, fora. Justamente aquelas pedras, pedaço de calçada lá, eu coloquei aqui fora, fora, porque a própria população estava usando isso aqui como lixão a céu aberto. A cada chuva aqui no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a família do seu Gilson passa por inúmeras dificuldades. E toda vez, toda vez que chove aqui no bairro, é esse cenário. Eu vou me aproximando aqui do seu Gilson para ouvir dele. Como que aconteceu, seu Gilson? Aconteceu que, conforme a chuva veio de uma proporção tão grande, a enxurrada, ela vem toda do Jardim Itamaracá. Ela desce aqui nessa valeta, que era uma valeta. Aí, como que a prefeitura teve há uns dois meses atrás, o pessoal da Secretaria de Obras, fazendo a limpeza do bairro, aí pegaram e tamparam a valeta. Então, o que que acontece? Como tamparam a valeta, a água não tem pra onde ir, foi quando que ela invadiu minha casa, invadiu, danificando cama, roupa, sapato do meu neto, que eu criei um netinho com 10 anos, né? E, enfim, o estrago foi muito grande. A casa do seu Gilson fica em uma região de baixada. Por isso, ele teve que construir essa barragem improvisada para conter o volume de água que possa acumular em novos temporais. Eu tive que fazer essa contenção aqui manualmente, né, na mão, com o carrinho de mão. Fiz ela aqui, tive que fazer uma mureta na minha varanda ali, para que ela não invadisse a minha casa. E a cada vez que vem, a preocupação se dobra. O desespero é grande. O morador do Jardim Nossa Senhora Perpétuo Socorro pede ajuda e atenção do poder público. A gente pede encarecidamente, porque os órgãos competentes olhem por nós, porque se eu comprei isso aqui, na realidade eu comprei porque eu não estava aguentando pagar aluguel. Não ganho benefício nenhum, não sou beneficiário em nenhum órgão do governo. Tenho que... eu pagava aluguel, enfim, desaluguel, a despesa e ficou uma carga muito pesada. E eu consegui esse direitinho aqui, que realmente é um direito. Então eu peço que, no mínimo, no mínimo, eles venham desobstruir essa valeta para nós, que peça os órgãos públicos virem, olhar, dar uma olhada para mim aqui, limpar, desobstruir essa valeta, para que a água passe tranquilo. Porque o que foi feito aqui é injusto o que eles fizeram comigo. Alguém olha, porque são três vidas, gente. Pelo amor de Deus, são três vidas. Vai ter que acontecer uma fatalidade para vocês poderem olharem para nós. Depois é tarde, é tarde. Então, se temos como prevenir, vamos prevenir. Espera aí, essas imagens que eu estou vendo aqui, então, são da chuva, da última chuva. A casa desse senhor completamente alagada. É uma situação difícil. Ele falou na reportagem, olha só, vamos acompanhar essa imagem. Uma cratera, um buraco, né? A chuva certamente deve ter levado todo o entulho, toda a sujeira ali descendo. Dá a impressão que seria como se fosse uma espécie de barranco. A rua acabou, o asfalto acabou, ela seguiu, mas seguiu parecendo um barranco ali, né? É uma situação difícil, porque isso mostra o que está faltando nessa região ali, e na casa desse senhor especificamente. Você vê que não tem drenagem, você vê que, olha lá, a casa dele, uma casa humilde, uma casa simples, né? Mas que, como morador, como qualquer outro que se estivesse morando no Dama, por exemplo, merece asfalto, merece saneamento, merece... É tudo, né? E ele fala que é recorrente. Toda vez que chove, alaga a casa dele lá. Uma situação difícil, complicada. Não é o único lugar.